Preste atenção. Quê? É chamado de Haki do Rei. A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Raylin vai explicar para Luffy como funcionam os três tipos de Haki. E se você quer saber onde encontrar esses episódios dublados, é só entrar em nosso grupo do WhatsApp, que por lá a galera sempre sabe onde achar. Eu tô deixando o link aí na descrição e caso você tenha algum interesse, é só chegar por lá pra gente resenhar um pouco mais. Dito isso, agora bora para o vídeo. O poder do Haki é dividido em dois tipos. O elefante vai mirar na minha cabeça pelo lado direito com a trompa. O que? Esse é o Haki da observação. Um poder que possibilita sentir a presença do outro. Em seguida você consegue prever qual o próximo movimento dele. Com isso, vai saber a localização e o número daqueles que não estão no seu campo de visão. O próximo é o Haki do armamento. Nesse caso, imagine estar vestindo uma armadura invisível. Eu já vi isso antes. E obviamente uma armadura mais forte reflete num poder de ataque maior. Os usuários da fruta tipo Logia são quase invencíveis por conta de seus corpos elementais. Mas com isso você consegue atingi-los. Este poder também pode ser revestido nas armas. Haki da observação, Haki do armamento. Estes são os dois tipos de Haki. Entretanto, algumas poucas pessoas ainda são capazes de usar um terceiro tipo de Haki. Preste atenção. Quê? Este é o poder que intimida o seu oponente. É chamado de Haki do rei. Entretanto, ao contrário dos outros Haki's, este pode ser dominado. Mas não existe treino que o desperte. Que maneiro! Um companheiro do rei dos piratas consegue derrotar um monstro desses sem nem encostar nele? Curiosidades da cena. No mundo de One Piece, é dito que poucas pessoas têm Haki do rei. Porém, os fãs começaram a questionar a respeito disso. Devido à quantidade de personagens que vem aparecendo ao longo do tempo se mostrando usuário de Haki do rei. Um detalhe importante aqui, é que pelo fato de Luffy ter que enfrentar personagens cada vez mais fortes, faz todo sentido que seus inimigos possam usar esse tipo de habilidade. Mas isso não quer dizer que esse tipo de Haki foi banalizado e todo mundo passou a ter. Até porque a terra de One Piece é muito grande e existem vários personagens vivendo nela. Ou seja, na verdade, se fizer uma comparação com toda a população, existem até mesmo menos usuários de Haki do armamento e de Haki da observação, do que pessoas que podem utilizar esses dois tipos de Haki. Para vocês terem uma noção, até agora, existem pouco mais de 20 pessoas confirmadas que usam o Haki do rei na obra. Ou seja, em um mundo tão vasto, essa quantidade de personagens acaba sendo bem insignificante. Lógico que nesse caso, eu não estou incluindo alguns personagens que provavelmente são fortes, mas que ainda não foram mostrados utilizando esse poder. Mas que provavelmente eles devem ter. Como por exemplo, Monkey D. Dragon. Como ao que tudo indica, One Piece está encaminhando para sua reta final, então provavelmente veremos muitos personagens mostrando essa habilidade. Mas ainda assim, eu acredito que será uma pequena parte da população, se comparado ao mundo todo. Dito isso galera, já diz aí nos comentários. Vocês querem que apareçam mais personagens com esse tipo de poder, para que Luffy possa ter uma luta mais empolgante? Ou você acha que Luffy tinha que se destacar cada vez mais, e por isso seria melhor que não aparecessem muitos personagens que pudessem usar esse tipo de poder? Deixa aí a sua opinião que eu quero saber. E já aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho caso você tenha gostado do vídeo. Por agora isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.